Olá, amigões! Eu estou de volta, mano. E hoje vocês viram, né? Eu já mudei aqui de ambiente. Já estamos aqui no novo espaço aqui logo, né, mano? No meu próximo vídeo aí falando sobre estúdio. Vocês vão ver certinho o que que tá acontecendo, né, mano? Então fica ligado aí, hein? Não sei por que eu tô mexendo tantas mãos, né, mano? Mas, ó... E deixa eu me tirar isso aqui, porque hoje não vou precisar desse fone. Porque eu vou fazer um beat sem escutar, meu parceiro. É isso aí. O que que é a falta do que fazer não faz com uma pessoa, né? Mas tá, né, velho? Tá aí um grande desafio, mano. Agora eu sou o PMM aqui, é o YouTuber Team da música, tá ligado? Fazer desafio de beat, mano. Pelo amor de Deus. Então, tipo, mano, eu já tirei meu fone aqui, né, mano? Eu já abaixei o volume da minha interface, porque às vezes o fone sai muito som, né, mano? E eu tô gravando a tela do computador. Aqui, por exemplo, ó... Provavelmente vocês devem estar escutando algum barulho aí, mas eu não tô. O que que eu vou poder fazer, mano? Eu consigo ver aqui em cima, né? Onde eu tô apontando aqui. Tipo, qual é o volume que tá sendo ativado, né, mano? Eu acho que é só isso mesmo. O resto eu vou ter que ir adivinhando, né? Do que eu já lembro, de ritmo e etc, né, mano? Eu vou fazer também uma melodia e tudo mais. Ah, mano, mas nem escutei os seus bichos, não fica boa, mano? Muito engraçado, mano. Obrigado aí pela piada, tamo junto. Então, vamos lá, né, velho? Primeira coisa aqui, vamos ver que BPM que eu vou usar. Eu vou colocar um pouquinho mais rápido, porque eu já tô meio acostumado a fazer uns BPM mais rápido. Vou colocar 150, hein, velho? Eu vou ativar o metrônomo e eu vou ficar ouvindo... Eu já vou ficar vendo aqui qual que é a velocidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Tac, 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 tac. Um, dois, três, quatro. Primeira coisa, vou colocar um piano. Eu vou tentar fazer, tipo, uma coisa bem simples, tipo, só uns acordes, né, mano? Porque quanto mais eu quiser adicionar coisa, mais chance eu tenho de errar, né, velho? Eu vou fazer em Ré menor. Vou colocar ele aqui. Fá. Lá. E vou colocar uma sétima. Mas vamos ver como que tá, ó. Nossa, mano, tá muito bom. Adorei esse som, hein? Mas tá, eu vou deixar esse primeiro acorde suar, tipo... Deixa eu lembrar, é tac, 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 tac. Vou deixar só dois, mano. Um acorde aqui. E mais um que eu vou colocar agora. Só que eu não sei que acorde eu coloco agora, mano. O segundo acorde, velho. Se eu vou fazer em Ré menor, eu vou colocar agora, mano. Um Si bemol maior. O próprio, o famoso. O Tau, Dô. É Si bemol, Ré e Fá. Eu vou colocar pra vocês escutarem como tá ficando. Eu realmente não tenho noção, porque eu não sou tão bom, assim, com acordes, velho. Com, tipo, distância dos acordes. Pelo menos de cabeça, né? Tem. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Eu vou colocar pra repetir de novo e vou mudar o último acorde, velho. Ré menor relativo a Fá maior. Mas, é, mas como é Ré menor, mano, eu vou colocar um Lá. Um Lá maior. Que aí vocês vão ver só. Vai dar uma, tipo, fum. Quis dizer que vai dar uma dissonância no som. Pelo menos eu espero que dê, né, mano. Esse aqui eu vou colocar uma sétima nele. Vou colocar o Lá aqui. Só que eu não sei se isso aqui tá com muita nota, velho. Quer dizer, eu não sei, né, não dá pra eu saber. Aí agora vai vir esse outro acorde. Então tá bom, velho. Esse aqui vai ser a base, né, mano. Vai ser os acordes mesmo. Só que esse FL 15 aqui tá muito ruim. Tá muito ruim assim, porque eu sei que o som desse piano é horrível. Então eu vou colocar esse outro aqui, que é um Rhodes, né, mano. Que também é do FL Kiss, que já vem com o FL Studio. Só que eu não sei se ele vai ficar bom, mano. Escuta aí como tá. Ele faz, né, velho. Tá vendo aqui em cima, ó. Esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Então eu não sei que ele tá indo de uma orelha pra outra. Mas tá, velho. Vai ter que ser isso aí. O que temos pra hoje é isso. Além de saudades. Piada sertaneja. Agora eu vou fazer uma melodia, velho. Eu vou fazer com um piano, mano. Não, eu vou fazer algo tipo... Mas não sei se vai ficar com essa nota, né, mano. Porque eu não tô ouvindo. Como é que a velocidade aqui é? Deixa eu lembrar. Eu vou fazer, não sei se vai ser esse tom, mas sim. Eu não sei se isso aqui vai ficar bonito. Mas eu já acho que vai ficar horrível. Aqui vai vir de novo. Colocar o lá. Aí eu sei que isso aqui é meio tom. Vai ficar... Aí volta, mano. Isso aqui deve estar horrível, velho. E eu vou mudar também o instrumento. Eu vou colocar algum tipo de cordinha puxando, mano. Sei lá. Que se chama pluck. O bom é que tem alguns timbres que eu já lembro, né, mano. Velho, tá muito estranho isso, velho. Eu tô gravando aqui, velho. Eu tô só escutando meu ventilador, velho. Escuta isso aqui. Vamos ver, né, velho. Escuta aí como que tá ficando. Sei lá, velho. O que mais que eu posso fazer, mano? Eu vou fazer a bateria agora, velho. E a bateria eu tenho uma sensação que eu vou conseguir fazer ela melhor. Quer dizer, eu não sei quais que vão ser os timbres também da bateria. Mas eu vou tentar fazer ele bonitinho, hein. Esses aqui devem ser tudo muito diferentes, né. Eu vou ter que selecionar algum aqui aleatório. Vou colocar esse aqui, então, ó. Vamos ver. Espero que ele seja bom, né, mano. Vai ser... Vou colocar ele normal, né, velho. O que eu vou colocar agora, mano? Uma percussão, mano. Aqui é um crash. Vou colocar esse aqui, mano. Deve ser um... Ring Shot. Ele vai fazer isso, mano. Não vou ficar inventando muita coisa, não. Eu vou fazer o básico, né, mano. Pegar algum kick. Ai, velho. Como que eu vou saber? Ah, esse aqui, ó. Ó, eu tô olhando ali em cima, ó. Esse primeiro aqui parece que tá bem estourado, mano. Então eu vou colocar ele. Se tiver muito alto, me desculpa, mano. Porque eu não sei, velho, se ele tá estourando o ouvido ou se eu tenho que aumentar o volume dele. Inclusive, eu acho que eu vou tentar mixar, velho. Sem ouvir. Vamos ver se vai ficar legal. Aí, ó. Eu acho que é esse ritmo, né, ó. Não, calma. Beleza. Vou deixar assim o kick, velho. O que mais que eu posso colocar aqui de bonito? Percussão. Eu não tenho como ouvir a percussão. Então eu vou selecionar qualquer uma aqui, velho. Essa percussão é bonita? Adorei, mano. Achei muito bonito. Vamos lá. Vamos montar nossa percussão. Agora o hi-hat. Ah, velho. Não vou passar tempo escolhendo muito, não, mano. Esse desafio aqui até que é bom, né, mano. Porque a coisa que eu mais demoro na minha vida é ficar escolhendo que timbre que eu vou colocar na bateria, mano. Vou colocar o simples aqui, né. Dois por dois. Isso aqui parece o Pozzoli, mano. Você já virou o Pozzoli? É um método de ritmo, mano. Você tem que ficar lendo assim, ó. É uma coisa, mano. Viu? Valeu a pena ficar vendo esses livrinhos aí de teoria musical. Beleza. Agora eu vou colocar o quê? Vou colocar um grave, mano. Vamos ver o que eu vou fazer. Agora eu achei uma boa chance pra mostrar pra vocês como que você faz pra afinar o seu grave. Porque aqui se eu não tiver o grave afinado eu não tenho o menor jeito de eu colocar ele no tom, né. Então, por exemplo, eu tô usando aqui, né. Esse aqui é um kit do Cosmic. Vai ter que aqui do lado vai ter seu grave, tipo. Novamente, né, galera. Como que eu... Vou pegar esse aqui, ó. Eu não sei se isso aqui tá distorcido, velho. Eu vou pegar esse grave aqui. Editar no corretor de pitch. Que é no afinador. É, que beleza. Você já achou, ó, que ele tá em Fá, né. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Então você vem aqui, ó. Center, Variation. E coloca ele no tom normal. Aí ele já tá afinado, mano. Aí é só você puxar e colocar ele aqui. Afinadíssimo, mano. Aí você vem dentro das configurações dele. Coloca ele em Fá. Porque ele tava em Fá. Acabou, mano. Seu heroísme tá afinado, mano. Eu vou copiar o kick. Vou colar ele aqui. E agora eu vou colocar ele no tom, velho. Só que se eu for deixar assim, velho, ele fica meio... Ele só vai marcar qual que é o tom que tá sendo tocado, né. Então vamos fazer uma variação aqui muito boa. Vai pro Fá e vai voltar pra cá. Porque entre o Ré e o Fá já tem o intervalo de terça. E entre o Fá e o Si bemol tem o intervalo de quinta. Deixa eu voltar o Ré normal. E aqui eu vou pro Lá. Não sei se esse é o Lá. E agora eu vou colocar ele lá no Lá de cima. Que ele vai fazer assim. Fazer. Agora eu vou jogar tudo isso aqui no mixer, mano. Que eu acho que vai ter que ser isso aqui o beat. Deixa eu ver o vocalizador aqui nesse Rhodes. Eu sei que esse aqui é bem na frequência média. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais aqui. Hi-hat. Ele deve estar um pouquinho alto, né. Vou deixar ele assim. Agora a percussão. Eu não sei, não tem a menor ideia qual percussão que é essa, mano. Vou colocar o kick agora. Nossa, o kick tá clipando, mano. Na moral, ele tava estourando todo o vídeo de vocês. Eu vou cometer uma atrocidade aqui contra esse kick. Eu vou colocar um soft clipper nele. Agora o 808. Ele tá bem baixo. Vou fazer um sidechain nele, velho. Quando o kick bater, ele vai abaixar o volume. Vamos aumentar o volume dele. Eu tô indo só por olho, tá, velho? Por isso que é bom você tá ouvindo, né. Quando você tá mecançando. Porque você vai não só de olho, né. Velho, eu acho que é isso. Só coloquei um compressor na master. E o beat tá pronto, mano. Olha que beat bonito, né. Mas eu vou organizar ele ainda, velho. Vamos ver. Vou colocar tudo aqui na playlist. E vamos ver que ordem que eu vou fazer. Vou colocar só o piano e o bell primeiro. Depois o 808 entra junto com o snare. Depois ele começa tudo mesmo. Volta, faz isso aqui mais uma vez. E já era, mano. E ó, o beat tá pronto, mano. Tá organizado ainda. Agora chegou a hora da verdade, mano. É hora de escutar esse beat. Vamos lá, hein. Beleza? Vamos escutar. A melodia tá no tom, mano. Uau! Tá muito alto isso, né, mano? Tá na hora, mano. Vamos aqui, vamos ver. Caramba, que top, mano. Mano, sem dúvida, mano. Esse aqui tá melhor do que eu tava imaginando. Sem dúvida, mano. Mas o ritmo dessa melodia tá meio estranho. O airway eu não gostei muito. E o snare tá muito alto. Eu vou baixar um pouquinho pra você ver como é melhor já. Também, normalmente, eu não usaria esse snare, mano. Eu não gosto muito dele. Mas esse kick tá muito bom, mano. Tá vendo, mano? Sempre escolho um kick estourado, mano. Tipo, não ficou lá essas coisas, né, mano? Nossa, mano. De novo acabou o cartão de memória do meu bagulho aqui, mano. Eu vou até comprar o maior pra se ferrar, mano. Mas é, mano. Realmente, velho. Eu acho que eu nunca ia fazer um beat nesse estilo, mano. Se eu tivesse feito normalmente. É um beat, assim, que saiu da alma, né, mano? Ah, tá. Também falo o que vocês acham, né, mano? Esse estilo de vídeo aí, porque... Sei lá, mano. Eu fico me sentindo meio youtuber-team, tá ligado? Fazendo isso aqui. Esse que é o problema, mano. Será que eu tô me sentindo youtuber-team? Ou será que eu me tornei youtuber-team? Eu me tornei o que eu prometi destruir. Mas tá, mano. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Beijo pra vocês. Vocês são muito bonitos, tá? Tchau. 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 Tchau!